E o Serginho mais uma vez está pedindo passagem, está lá na 10 de dezembro na Vila Casoni. Mais um acidente, hein, Serginho? Ah, não, e adivinha, Cid. Robertinho, abre a imagem. Cid vai conhecer esse ponto também. Tapuias com 10 de dezembro. Até parece história repetida, matéria repetida, né, Cid? Aqui, olha só a frente do carro Nissan que ficou. Uma pancada forte, mais uma colisão, num cruzamento já bastante conhecido. A moto está ali, do lado, e a mulher que estava na moto no interior da ambulância. Por quê? É um cruzamento onde a dificuldade é muito grande. Quem, de repente, está saindo a alça de acesso aqui para entrar na 10 de dezembro, acaba se confundindo ou pegar a rua Tapuias e os acidentes acontecem aqui neste local. Por sorte, os ferimentos dessa mulher que está no interior da ambulância não são considerados graves. Mas a situação é delicada. Volta aqui, Robertinho, fazendo um favor. Olha só. Ó, ó, de novo. Olha aqui, ó. Ó, esse carro aqui. Tá vendo? Até um carro de olhador da equipe de televisão, mas enfim. Ó, aqui, mais uma vez, Robertinho, ó. Esse veículo aqui cruzando a frente, ó. Não olhou quem estava vindo de lá para cá. E é assim que os acidentes estão acontecendo. A pessoa olha, principalmente com um acidente igual a esse que ocorreu aqui agora, que chamou atenção. Aquele carro está subindo ali na marginal, ó. Ele vai pegar a 10 de dezembro. O certo é ele parar, olhar, para ver se, de repente, alguém que saiu ali da Carjoão Strass não vai entrar na 10 de dezembro. Esse até que parou. Deu a seta direitinho, vai entrar. Só que muitos acabam esquecendo como que aconteceu com a hora a pouco. A moto acabou batendo na lateral do Nissan e o acidente foi forte. Olha ali, ó. Olha o que ela fez, ó. Ó, ó, ó. Viu ali? Viu aí? Por pouco, não flagramos um acidente. É assim, Cid, que acontece todos os dias aqui na Tapuias com a 10 de dezembro.